Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. O nosso tema é sobre o futuro da universidade. E por que vamos discutir o futuro da universidade? É que, nos últimos meses, os salários dos docentes da universidade, não só da Unicamp, como da USP e Unesp, estão nas capas dos jornais dizendo que são super salários. Na verdade, o teto do salário do governador em R$ 21 mil, hoje em dia, na hora de R$ 21 mil, ele regula todos os demais salários. E os salários dos docentes, principalmente dos professores titulares, que a regra dele, ele chega a atingir em média R$ 25 mil, um professor que fez a carreira toda titular com as incorporações da carreira do funcionário, que é a sexta parte, quinquênios e etc. E isso está dando muita polêmica, inclusive evasão de muita gente. Muitos jovens não querem mais fazer carreira universitária, se o teto for um limitador para a sua profissão e a sua perspectiva de vida. Para falar sobre esse tema, encontra-se aqui no estúdio da RTV o professor Alcir Pécora, que é professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem aqui da Unicamp, e o professor Luiz Otávio Sarian, que é professor livre docente da Faculdade de Ciências e Medicina da Unicamp e atualmente ocupa o cargo de superintendente do Hospital da Mulher, o CAISM, da Unicamp. Eu sou Marcos Iniciosozouro, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Eu vou jogar a pergunta para o Alcir. Alcir, como é que você vê esse quadro hoje, que os salários caíram, no real caíram, um professor titular normal, acho que o salário, se ele não teve cargo nenhum, na faixa de R$ 25 mil. Regulamentado pelo governador, ele caiu e ele só recebe, mesmo os aposentados, algo de limpo, acho que em torno de R$ 14 mil, R$ 13 mil. A palavra é sua. Exato. Bom, esse é um tema que, como você disse, está nos jornais e aconteceu de uma forma muito torta. Na verdade, ele aparece de uma maneira muito equivocada, inclusive, às vezes, dentro da própria universidade, as pessoas têm dificuldade em pensar isso. Em primeiro lugar, a coisa que se fala é essa coisa que você diz de super salário, que aparece muitas vezes e quase que o governador aparece ali como um caçador de marajá. Parece que ele está ocupando esse cargo ali que já rendeu a outros, no passado, sucesso nas eleições. Então, tem esse panorama um pouco eleitoral, mas, nesse caso, aparentemente, há um apoio grande de muitos setores da própria sociedade e dos jornais, maciçamente. Mas isso tudo está muito mal contado, muito mal explicado. No caso dos jornais, em particular, só para ficar no tema que você lançou aí inicialmente, em particular a Folha, a Folha de São Paulo, que tem feito um barulho grande em torno disso, ela começou a fazer isso falando de, especificamente, de alguns salários muito altos, muito fora, digamos... Fora da curva. Muita fora da curva, exatamente. Salários que não têm nada a ver com a realidade nem dos professores associados, nem dos docentes, nem dos titulares, que eram salários de pessoas ou ligadas, digamos, à questão do judiciário, ou seja, pessoas que têm o teto do judiciário, que eram procuradores e tudo mais, que têm outro teto, que não tem nada a ver com a realidade. Que não pertence a essa carreira. Que não pertence a essa carreira. Não pertence a carreira, exato. Ou, referindo a um grupo muito pequeno das pessoas que fazem parte da reitoria, que tem outra forma de pagamento. Ou seja, já por isso, em tomar como base da denúncia um grupo absolutamente específico... Ínfimo, né? Ínfimo, absolutamente ínfimo. Significa seis pessoas, incluindo os procuradores, nove pessoas no total dos dois mil docentes. Que dá mil e poucas pessoas. Mil, eu tenho o número, acho que é mil e dezoito pessoas acima do... Exato. Quer dizer, usou nove pessoas para fazer uma denúncia que no limite não só é os mil que ultrapassam, de fato, esse teto, mas que se refere ao conjunto da universidade. Quer dizer, é uma... Isso, para mim, caracteriza claramente má-fé. Quando você usa uma coisa de exceção para tentar jogar, digamos, criminalizar mesmo, ou de atribuir um tipo de falta a um conjunto que não tem nada a ver com essa coisa, já mostra má-fé da forma como foi publicado tudo isso. E, em torno disso, a repercussão tem sido, muitas vezes, negativa, justamente porque é mal informada. Eu acho que a coisa não se estabelece absolutamente... Outra coisa que se fala muito no jornal é de que haveria uma economia para o Estado, dado que se houvesse esses cortes. O que é uma outra completa falsidade, uma vez que esse dinheiro que vem para a universidade é uma transferência absolutamente legal, feita todo ano com o mesmo porcentual, e, portanto, esse porcentual continua vindo para a universidade. O mesmo porcentual? O mesmo porcentual. Desde 1998, 99. Um porcentual que, muitas vezes, dentro da universidade, se discute um porcentual que parece insuficiente. Mas nem esse é o caso. Não vamos nem entrar nessa discussão. A questão é essa transferência vem para a universidade de qualquer caso. Ela não está em questão. Portanto, o dinheiro que vem é o mesmo. Não há economia alguma para o Estado. A lei não é só isso. Isso é como os números comprovam que esse dinheiro, não só o mesmo que a universidade, reduziu e atende mais. Quer dizer, quando foi feita a autonomia em 99, a Unicamp tinha... 89. 89. Exato. É 2.500 docentes, 10 mil funcionários e 13 mil alunos. Exato. Hoje, a universidade tem 1.800 docentes, 8.500 funcionários e 35 mil alunos, metade de graduação, metade de pós. Ou seja, com o mesmo recurso, ela mais que dobrou o atendimento à sociedade que no número de alunos, está certo? Exato. Então, nesse caso, só para concluir, e o seu dado é absolutamente contundente a respeito, o que está verdadeiramente em jogo aqui, para mim, em primeiro lugar, é, de um lado, um populismo e uma deformação pública na forma de anunciar esse teto. Como se a universidade estivesse marajás ou como se recusasse a ter qualquer tipo de teto. Absolutamente não é o caso. E o segundo ponto é que, uma vez que não há nenhum tipo de economia e que a transferência dos recursos é feita segundo aquilo que está determinada todo ano pelo mesmo valor e, portanto, não é economia, a verdade é que o que está em jogo aqui é uma clara e absolutamente nítida, a meu ver, uma agressão à autonomia universitária, que é o que você notou. Portanto, nós estamos sob franca intervenção. Essa é a coisa que eu acho que talvez nem mesmo a associação docente tenha percebido. Eu acho que nós estamos sob intervenção. E nós somos uma autonomia. Sim, porque no momento em que nós temos autonomia financeira, que é a base de qualquer autonomia que se pense universidade. Universidade sem autonomia financeira, absolutamente, vive de pires na mão, como nós sabemos. Portanto, não há autonomia assim. Isso dependeu do decreto da autonomia, ele tem na base a autonomia financeira. Quando você ainda tem esse decreto funcionando, em princípio, e o governador determina, digamos, ou o TCU, ou seja lá o que for, se eles passam a determinar como é que esse dinheiro que vem para a universidade deve ser distribuído internamente, isso significa uma agressão. É uma intervenção. Sim, é uma intervenção. Eu acho que essa discussão é fundamental. Ela não está sendo colocada. Eu quero que o Luiz também dê a opinião dele, mas só lembrando que são só sete estados que tem como teto o salário do governador. Os restos dos estados da federação tem como teto o salário do ministro do Supremo, que é na ordem de 33 mil reais. Esse é o governo, nós vamos discutir. Que nós vamos discutir. Então, esse é um tema que nós temos que discutir. Eu queria que o Luiz, que é da área médica, falasse, e ele é um jovem pesquisador, ainda não é titular, como é que ele vê essa limitação salarial da aprovação. progressão na carreira. Eu entendo que a questão salarial dentro da universidade, ela é estruturante. Então você, quando um indivíduo pensa em fazer a carreira universitária, ele faz uma previsão salarial para a vida dele. E a questão, quando o teto salarial, veja bem, a gente não está contestando o teto que é algo determinado pela Constituição do Brasil. O problema é como esse teto é aplicado dentro do Estado de São Paulo. O teto do Estado de São Paulo é um teto vinculado a um cargo político, um cargo político. E que tem injunções políticas. O salário do governador, ele faz cálculos políticos para determinar o seu próprio salário. Agora, não está ligado a nenhuma carreira de Estado. Já o teto federal... Ele nem é salário, é subsídio. É subsídio. Sequer um salário, porque o governador, ele tem todas as suas despesas custeadas por outros incentivos, a mobilidade do governador, a escola dos filhos, etc. Quer dizer, é uma verba de representação, vamos dizer assim, o salário do governador. E isso limita carreiras, carreiras de Estado que são construídas ao longo de vidas. Então, o indivíduo para ingressar em uma universidade, ele calcula, ele faz uma projeção daquilo que ele vai estar ganhando do meio para o fim, vamos dizer assim. Porque a dedicação dele é exclusiva na maior parte das vezes. É exclusiva na maior parte das vezes. Agora, o que acontece? Quando o teto é político, por exemplo, a gente acabou de ver que a presidente da República reduziu o seu próprio salário, outros prefeitos municipais reduziram também o seu salário. Quer dizer, dentro dessas circunstâncias, o indivíduo que está em uma carreira, ele pode ver o seu salário reduzido, se se aplica esse teto. Então, como que aplica-se o teto no Estado de São Paulo? Baseado no salário do governador, o que é injusto. Por quê? Porque está desvinculado de uma carreira, como ocorre dentro das carreiras federais. Então, o indivíduo não tem previsibilidade nenhuma e não dá para ingressar numa carreira. Agora, a questão do teto, ela, independentemente da fase que o indivíduo está dentro da carreira universitária, ela atinge a todos, é indiscriminado. Desde o jovem que está lá fazendo a sua pós-graduação e que quer ingressar, como ele antevê uma instabilidade muito grande no seu salário, ele opta por outras atividades. Eu não diria nem que ele opte por prestar concurso em federais ou outra coisa. Simplesmente, ele abandona a carreira acadêmica, o que um país que queira se desenvolver não pode permitir. Sem dúvida. Se o Brasil quer atingir um nível de desenvolvimento adequado, ele tem que investir nas universidades, na geração de conhecimento e tal. E o Estado de São Paulo fez isso muito bem. Vamos lembrar que 50% da produção científica do Brasil ocorre no Estado de São Paulo. E justamente essas entidades... Nas três públicas paulistas. Vamos deixar claro isso. Nas três públicas paulistas. E agora, a imagem que se vende aí é o quê? Que há uma depravação salarial dentro das universidades de São Paulo. Coisa que não existe. O salário dentro da universidade, ele é muito claro. O indivíduo ganha aquilo pela carreira, prestando concursos. Para o indivíduo chegar a um professor titular, ele tem que prestar cinco concursos. Eu acho que seria bom, se a gente lembrar como é que é a carreira universitária. Exatamente. Eu acho que você tem um longo período hoje, não entra ninguém na vida universitária antes de 35 anos e, às vezes, com mais de 40 anos. Sim. Quer dizer, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, ele fez o pós-doutorado hoje em dia. Não é isso? Sim. Hoje em dia, você não tem ninguém que faça um curso que não tenha um pós-doutorado, dois, três livros publicados nas áreas ou artigos científicos em revistas internacionais. Quer dizer, esse tempo todo ele não teve salário. Vamos deixar bem claro, ele vai entrar com quase 40 anos na carreira, 35, de 35 para frente que entra na carreira da carreira. É isso que o... E na medicina ainda mais, porque ele faz residência, né? Ele tem que fazer residência. Fazer residência, mestrado, doutorado, a residência não é junto com mestrado. Não, ele entra em torno de 35 ou 40 anos. 35 ou 40 anos que ele vai entrar na carreira. Isso que a gente tem que deixar um ponto claro para a sociedade. Não, os caras estão ganhando. Não é isso. Ele teve bolsas de tudo que era uma faixa de dois, três mil reais. Ele vai ter um início de carreira que é 11 mil aos 35, 40 anos a idade. É, acho que são vários absurdos ou deformações que estão sendo produzidas nesse momento. Uma delas é essa que o Sarian apontou muito bem, né? Que é a disparidade de comparar um salário político, um subsídio político com uma carreira. Que é isso que você está apontando também. Quer dizer, são duas coisas de natureza completamente diversas. Um subsídio político, nada impede que um desses políticos, justamente com maior ou menor interesse, ou por abnegação que seja, que ele simplesmente abdique de receber qualquer coisa. Ele pode determinar que o seu salário seja zero no limite. Embora, por outro lado... Pode dar provas de caridade, por exemplo. Isso não tem problema. É, digo, ah, ele pode fazer isso mesmo porque ele não depende disso daí. Isso é um subsídio, é uma coisa que simplesmente existe ali como um significado praticamente simbólico. Isso de um lado. Uma carreira como a nossa, como você muito bem mostrou, Marcos, a questão é, ela é uma carreira longuíssima que exige esses pelo menos 10 anos de preparação, ou seja, o tempo do mestrado, além da graduação, o mestrado, o tempo do doutorado, o tempo do pós-doutorado, porque hoje praticamente nos concursos, pelo menos... Não entra sem pós-doutorado. Nas universidades mais avançadas em São Paulo, no estado de São Paulo, é praticamente impossível alguém entrar na carreira sem ter feito algum pós-doc ou cursado algum, pelo menos, algum tipo de especialização no exterior. Então, inclusive ter já uma certa bagagem de publicação e de experiência docente. Ou seja, isso implica ainda em 10 até 15 anos, como você bem disse. Quer dizer, isso já é um absurdo. São comparações completamente diversas que estão sendo produzidas, isso de um lado. De outro lado, existe essa questão importante dessa lei que estabelece o teto, que nós não somos contra. A questão é examinar como é que ela foi estabelecida e como tem sido aplicada em São Paulo. Porque essa lei foi estabelecida lá em 2003, essa lei do teto foi estabelecida em 2003, ainda no governo Lula, não é isso? E ela foi feita de uma forma muito confusa, porque simplesmente ela estabeleceu que os tetos eram ou o teto federal, não é o teto federal, portanto o teto aí estabelecido a presidente, ou o presidente ou o supremo, ou o governador, no caso dos estados, ou os prefeitos, no caso dos municípios. Ao estabelecer isso, evidentemente criou uma confusão fantástica, porque a rigor, imaginando que tem mais de 5 mil municípios no Brasil, 5.800, eu acho que são esse o número, se isso for aplicado, em princípio são 5.800 tetos. Você imagina se um prefeito do interior fala assim que eu não vou ganhar na zero, então os funcionários... Mas eles estão falando, eles estão fazendo, estão fazendo. Os funcionários e todos os cargos associados, por exemplo, digamos que haja uma universidade municipal, como é a tendência a ver, como isso acontece, por exemplo, isso nos Estados Unidos tem muito e deve acontecer no Brasil, existem algumas, ainda existem algumas. Então esse tipo de universidade, por exemplo, já começa a... Mas isso está a cargo do próprio prefeito, ou seja, alguma confusão jurídica, um absurdo jurídico extraordinário, porque as mesmas funções começam a ter salários completamente disparatados, inclusive, a partir de um cargo que é político, essa coisa é um... Ou seja, nós temos que se ter o cargo político do debate do teto. Exato, isso de um lado, mas acontece que percebendo justamente essa confusão que foi feita, isso foi percebido logo em 2003, 2004, isso inclusive teve um Estadão, o Estadão fez um editorial excelente a respeito dessa confusão jurídica do teto, vários, inclusive o próprio Supremo, o Eros Graus, por exemplo, o Eros Grau, vários outros perceberam isso. Aí houve uma tentativa de reemendar essa confusão em 2005, que foi quando se estabeleceu, acho que a emenda 47, se não me engano, é o número dela, que ela justamente propõe que, na verdade, os Estados e os municípios poderiam, de acordo com as suas próprias cortes, transferir o teto para o teto federal e aí unificar o teto. Houve uma possibilidade disso, não houve obrigação de fazer isso, a lei passou a facultar que os Estados e os municípios... Eles legislassem a como bem entendessem. Sim, mas podendo e facultando a eles, de acordo com a maioria, por exemplo, na Assembleia de São Paulo, a transferência do teto para o Supremo e, portanto, para o teto único federal. E o que fez foi, e o resultado disso foi que 20 dos 27 Estados transferiram, fizeram essa transferência. E do que resultou, essa maior uniformização. Pois bem, desses sete Estados que não fizeram essa transferência, um deles é São Paulo, junto com os Estados mais pobres, que justamente não puderam, acharam que não poderiam fazer essa transferência. Então, ele está junto com Roraima, com Espírito Santo, eu não me lembro todas hoje, mas acho que Sergipe. Ou seja, está com um desses. Mas no interior desses sete, vários desses, do teto do governador desses Estados, ele foi acompanhando o do Supremo. Então, ele, digamos, aplicando a si mesmo os reajustes anuais que eram previstos, de acordo com os índices reconhecidos, eles foram se aproximando. Então, dos sete, que não tinha, tinham quatro deles que estavam mais ou menos próximos. Mas de São Paulo e outros dois, que é justamente, acho que Espírito Santo, e mais um, não me lembro qual, esses dois, na verdade, não acompanharam e estavam muito abaixo. Então, o que aconteceu é uma completa distorção. Quer dizer, São Paulo, o Estado mais rico da federação. O Estado que tem a maior produção científica tem o teto mais baixo. O que significa hoje, mais ou menos, um teto de 50% menor do que o teto, do que as federais. Quer dizer, mas agora eu vou ter que interromper esse bloco aqui, porque acabou o nosso tempo. Nós voltamos já já com o segundo bloco de Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema o futuro da Universidade. E eu recebo aqui nos estúdios da TV, o professor Alcir Pécola, do Instituto de Estudos da Linguagem, e o professor Luiz Otávio Sarian, que é superintendente do Hospital da Mulher da Unicamp e professor da FCM. Nós voltamos já já com o programa. Bem, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cusadas de hoje, que tem como tema o futuro da Universidade. E eu recebo aqui nos estúdios da TV o professor Alcir Pécola, que é professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem, e o professor Luiz Otávio Sarian, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde é professor livre docente e atualmente exerce o cargo de superintendente do Hospital da Mulher, o nosso CAISME. Eu queria direcionar a pergunta agora ao Luiz Otávio, pelo seguinte, a carreira universitária, a carreira docente universitária, todo mundo acha que o Noral falou, ele entra como doutor depois de um pós-doc, e na média hoje de 35 a 40 anos, ninguém entra com uma idade menor que essa, é de 35 a 40 anos que ele vai começar a carreira universitária, mas para ele ser titular, e deixando claro, é uma pequena parcela que chega como titular na universitária também, desse grosso de 1.800 docentes, é uma pequena parcela que atinge o final da carreira. Ele tem que ser, ele é avaliado não só... Isso está limitado a 35%. De cada departamento, mas não chega a isso. Não chega a isso, acho que dá uns 30%. É rara a unidade que chegou ao teto, na verdade. Acho que nenhuma, né? Não tem algumas que chegaram. Tem algumas? Chegou a 33%? Acho que mais 3% do tratamento. Mas eu só queria completar a pergunta, mas fora isso, ele tem que fazer mais livre docente, e mais, até chegar ao titular, vai chegar até mais umas duas teses por baixo, além de orientar alunos. Eu queria que o Luiz explicasse aqui, como é que é esse início da carreira, que ele já teve que se formar muito, para continuar a carreira. Hoje você entra na carreira, tem duas portas de entrada, uma com o professor doutor, ou seja, você precisa ter o título de doutor, então já vem aí toda a formação, especialização e doutorado, tem que ter isso, para começar no nível mais básico da carreira. Mais básico da carreira. Mais básico da carreira. E aí ele pode fazer a carreira dele dentro desse cargo aí, até chegar ao nível de professor livre docente. Até atingir o topo salarial de um livre docente, são cinco etapas, porque dentro do professor doutor são duas etapas, e dentro do professor livre docente são mais três. Aí ele atinge um teto salarial, vamos dizer assim, um teto de carreira, como livre docente. E aí ele pode prestar, caso haja o cargo, pode prestar para o professor titular. Então o indivíduo tem que ter no mínimo cinco anos de livre docência, no mínimo cinco anos de livre docência, para prestar um concurso, que é um concurso aberto, pode entrar qualquer pessoa de qualquer local, para ser professor titular. E para evoluir de uma fase, de um nível para outro dentro da carreira, o indivíduo tem que orientar, tem que participar de congressos, tem que publicar artigos. É um ambiente muito competitivo, muito competitivo e muito exigente. Então a exigência sobre o professor, para que ele possa evoluir, é grande. Aí o professor, vamos dizer assim, digamos que ele não seja um professor produtivo. O que pode acontecer com ele? Primeiro, com certeza ele vai ficar estagnado e não vai atingir teto salarial nenhum. Ele vai ficar parado. Segundo, ele pode perder o emprego. Por quê? Porque a cada três anos o professor é reavaliado. Existe um relatório de produtividade. Perder o tempo integral, pelo menos. Ele pode perder o tempo integral. Ele pode perder o tempo integral e na sequência perder o emprego. E isso não é inédito dentro da universidade, dizendo que é algo teórico. Eu acho que tem que deixar, eu quero deixar isso claro, porque como você lembrou, os jornais só falam o pior lado do que, agora esse lado os jornais não explicam, está certo? Sim, a avaliação, por exemplo, trienal de cada docente já é uma coisa que... Eu acho que alguns jornais tentaram até explicar, mas outros não. Outros fazem tábula rasa dessa questão toda. Mas a questão é essa, o ambiente universitário é competitivo e ele é difícil. A ascensão dentro da carreira é uma ascensão muito trabalhosa e ela exige pessoas muito qualificadas, exige que a pessoa tenha uma imersão no trabalho muito grande. E ela não ocorre. Se não houver trabalho, o indivíduo não progride dentro da carreira. E ele está ameaçado. É um funcionário público para o qual a estabilidade no emprego é muito relativa. O que acontece? Ela não existe em essência. Por quê? Porque ele é avaliado trienalmente e a universidade, a partir dessas avaliações trienais, tem a prerrogativa de encerrar o contrato por questões de improdutividade mesmo. Isso vale notar, não é teórico, é real. Isso já aconteceu dentro da universidade, acontece. Acontece, habitualmente, a gente vê professores que acabaram tendo que ser desligados. Então, eu acho que a gente tem que levar em consideração qual que é o resultado disso tudo. Isso acontece muito dentro das universidades paulistas, que são justamente as que estão sendo sacrificadas pelo teto político, vamos dizer assim. O resultado disso é que há uma perda desse patrimônio que foi construído em mais de 30, 35, 40 anos de existência de ascensão das universidades para esse nível que a gente tem hoje no Brasil. Hoje, as nossas universidades estão bem posicionadas em rankings mundiais e as universidades paulistas, as três universidades, fazem 50% da pesquisa. Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu estava olhando recentemente uma entrevista com o professor Jeanante e ele estava falando uma coisa que eu olhava assim. Hoje, com o teto do governador, qualquer professor que entra com o início da carreira com os inimigos, se ele não fez nada, as coisas de praxe, ele vai ultrapassar o teto, não precisa ser nem titulado. E é verdade. Eu estou falando que uma boa parte ultrapassa o teto sem fazer nada. Se ele fizer a carreira, orientando, publicando, etc. E o que ele alerta, não só ele como o professor Brito da PAPESP, é a mesma coisa, que é a fuga de sério. Uma palavra que sempre foi usar, só queria lembrar uma coisa. Eu e o Alcico somos mais velhos aqui. Lembrar que a formação dessa universidade, que foi feita por professores de referência no Vaz, ele sempre gostava de falar que a universidade é feita de cérebro, cérebro e cérebro. Se ele hoje fosse reitor, ele não conseguiria montar essa universidade para esse teto salarial. Jamais. Porque ele, para montar a Unicamp, ele trouxe professores do mundo inteiro. Sim, isso. Dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do mundo inteiro, da Itália, indianos, ingleses. Sem dúvida. No mundo inteiro ele trouxe, oferecendo os bons salários para montar essa universidade que é um patrimônio de São Paulo. Sim. Salários compatíveis com níveis internacionais. Hoje ele não conseguiria fazer isso. Não. Agora, essa temeridade que, estou citando dois, o professor Brito, que é da Unicamp, o professor Janot e da USP, eles temem que haja uma fuga de cérebro. Como é que vocês veem isso com a vinda dos jovens? É isso que o Luiz estava falando. Olha, a gente tem uma perspectiva aí de alguns, a gente está tentando repor hoje professores que têm se aposentado. Então, tem surgido algumas vagas. Nós temos aí o medo de que os concursos para repor essas vagas deem deserto. Ou simplesmente sejam prestados por pessoas que não teriam a melhor capacitação para serem pesquisadores. Por quê? Porque há um desestímulo. E o pior disso é, a gente poderia pensar, bom, tudo bem, mas esses pesquisadores vão atuar na iniciativa privada, o bojo da sociedade continuaria a beneficiar de um jeito ou de outro. Não é verdade. Por quê? Porque as questões relacionadas à universidade, elas são típicas de Estado em qualquer lugar do mundo. O que vai acontecer é que o Brasil, o Estado de São Paulo, vai perder essa estrutura sem que haja a reposição disso em nenhum outro local. Principalmente na área médica, né? Porque o cara que está aqui na universidade, ele tem um objetivo que é publicar. Se ele for trabalhar na iniciativa privada no hospital, ele não tem como iniciativa publicar obrigatório. Não, ele não vai publicar. Ele não vai publicar, ele vai atender paciente, vai operar, ele não vai publicar. É nesse sentido que essa fuga de cérebro, que ele deixa de produzir intelectualmente para a nova geração. Ele vai deixar de gerar conhecimento e vai deixar de gerar novos profissionais. Então a gente perde isso. Eu percebo que, eu acho o seguinte, essa ideia do fuga de cérebro que se debate muito, e isso é absolutamente patente. Por exemplo, na Europa se vê muito essa discussão hoje, na Itália, em Portugal. Portugal está perdendo. Isso está todo o tempo nos jornais, né? É uma coisa que se discute lá com tranquilidade, se fala disso, porque se tem uma ideia, digamos, clara, como disse aqui o Luiz, de que uma profissão, uma carreira tem, corresponde a ela um conjunto de, digamos, de benefícios, digamos assim, materiais. No entanto, no Brasil, muitas vezes, há um discurso que pensa o professor como se fosse uma missão, digamos, religiosa. Jesuíta, quase. É, uma missão em que, digamos, falar em dinheiro é um pouco pecaminoso. Eu me lembro muito bem quando o Maluf, por exemplo, no tempo da intervenção, dizia que os professores reclamavam de barriga cheia porque os pátios dos estacionamentos tinham muitos carros. Essa coisa, esse discurso tem, curiosamente, se repetido muito. Essa espécie de espiritualização, aparentemente, é uma valorização, essa ideia de dizer que é sacerdócio do ensino. E que, em boa parte, é real, boa parte dos professores, por exemplo, eu te digo exatamente pela minha situação e de muitos outros professores da minha idade ou da minha geração. Eu poderia ter me aposentado há muitos anos atrás. Eu estou aqui como muitos outros. Eu tenho a impressão, no último dado que eu vi, a quantidade de aulas, de graduação que são dados por professores... Aposentados. Ou aposentados. Ou aposentados. Ou aposentados, ou mesmo por professores mais antigos que têm interesse em continuar dando aula, é imenso. Que profissão, depois que o cara aposenta, depois que ele tem idade para aposentar, ele continua trabalhando mais 20 anos. Só lembrando para o telespectador que esse professor aposentado em dar aula não ganha. Exato. Absolutamente nada. Não ganha o cristão da universidade. Ele continua mais 20 anos dando aula sem ganhar o cristão. Eu estou dizendo que profissão existe essa. Então, em boa parte, essa ideia é real. Mas o que eu queria continuar no raciocínio é dizer outra coisa. Quer dizer, de um lado há essa má fé, dessa atribuição de um ganho absolutamente espiritual para essa gente que não precisa. É como se o professor não tivesse... Necessidade material. Exato. Falar disso parece que até é de alguma coisa, tem já alguma coisa de interesseiro em alguém que simplesmente quer ganhar pelo trabalho. Isso de um lado. De outro lado, existe também uma falsa ideia de que... Eu já vi, eu percebo muito isso no Brasil, muita gente do governo ouvi dizendo isso, que na verdade duvida um pouco dessa ideia de fuga de sério, porque na verdade o prestígio de trabalhar na Unicamp, na USP ou na Unesp é muito maior do que trabalhar em outras universidades. Por exemplo, em algumas federais e outras universidades. Portanto, essa gente não vai deixar de querer ficar naquele lugar que tem mais condições de trabalho e que tem mais prestígio. Esse discurso faz com que eles duvidem e minimizem muito essa ideia da fuga de sério. Eu acho que é um equívoco completo. Em pouquíssimo tempo se desmorona um edifício muito bem organizado e construído que foi depois da autonomia. Quer dizer, depois da autonomia, eu diria 89 como um marco e a partir do 90, isso no caso da Unicamp, por exemplo, foi exatamente quando coincidiu com justamente a gestão do professor Carlos Vogt, também. Não, a autonomia foi no campo. A autonomia foi no Paulo Renato. Foi depois com o Vogt, que foi a implantação justamente. E foi a implantação. A institucionalização e o projeto qualidade que deu um salto, digamos, na produção da Unicamp. Ora, tudo isso é uma coisa muito recente e que embora esteja organizada e esteja dando resultado, isso pode facilmente ser desmoronado, como foi desmoronado todo o sistema de ensino brasileiro, fundamental e o médio, que é uma coisa que nós assistimos. A minha geração, a sua, nós assistimos o desmoronamento. Nós assistimos o desmoronamento da escola pública, que era de longe, antigamente, você lembra, no nosso tempo isso aqui vira meio hora da saudade, mas é inacreditável. Quer dizer, no nosso tempo, as aulas, as escolas públicas eram as mais prestigiosas, de longe. E hoje não há quem, digamos, possa fazer, de fato, uma boa formação. Porque o jovem saia praticamente falando francês. Exato, sim. Da nossa geração. Sim, exato. Então, o que eu quero dizer é, é evidente que essa história, essa minimização que tem sido feita, eu tenho visto seguidamente, em torno dessa ideia da perda, dessa fuga de cérebro, da saída dos interesses, é equivocada e aplicada, a meu ver, de má-fé. Porque, de fato, é um edifício absolutamente, ele é crescente, ele tem uma estrutura progressista, vamos dizer, progressiva, mas pode ser desmoronado facilmente no momento em que se arrocha completamente a carreira. Porque, na verdade, quando você fecha o teto tão baixo como está sendo fazendo, como tem sido feito... Eu acho que se a gente lembrar o exemplo da Argentina, que toda pesquisa tônica acabou, praticamente, não é isso? Exato. A Argentina tem uma série de... Não é isso? Por exemplo, a Argentina é um excelente... A Argentina é um excelente exemplo, porque ela tinha grandes universidades, com a questão do teto, dos salários que caíram drasticamente, um professor universitário tem que dar quatro, cinco universitários para poder fazer um salário de sobrevivência. Exato. Está certo? Desmoronou o sistema educacional... Eu acho que é isso que está... O que nós estamos assistindo hoje é uma... A meu ver, assim, isso não é uma dramatização. É, de um lado, uma intervenção clara na universidade e na possibilidade da gerência dos seus próprios recursos que cabem a ela institucionalmente. Isso de um lado. De outro lado, esse estabelecimento de um teto em São Paulo completamente abstruso em relação ao resto do Brasil, isso significa um arrocho sobre toda a carreira. Em primeiro lugar, é transformar o titular praticamente numa honraria, que absolutamente não é o caso. Quer dizer, ele vira uma honraria, porque não ganha absolutamente nada. E, de outro lado, ele tem repercussão sobre todo o conjunto da carreira. Todo o conjunto da carreira. Porque quando você para em associado e você pretende ainda distinguir os vários itens, você começa a rochar para baixo. Isso é evidente. E, nesse caso, o desinteresse das pessoas mais talentosas, dos mais capacitados, os que têm oferta, no caso, não só na... Você citou a medicina, mas a engenharia. A engenharia é claro. Se você pegar os meninos que fazem computação, primeiro, que grande parte deles já trabalham para empresas no exterior hoje. Exato. Hoje, qualquer jovem aqui da universidade tem disputa e emprego no mercado mundial. Eles não continuam nesta vida acadêmica, que seria a nossa reprodução, meio interna, mas desse conhecimento que é mantido aqui para passar para as futuras gerações. Eu acho que esse que é o papel da universidade, formar quadros profissionais para conservar esse saber que levou tanto tempo para ser construído. Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Nós voltamos já já com o último bloco do Palavras Cusadas, de hoje, que tem como tema o futuro da universidade. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Alcir Pécora, professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem, e o professor Luiz Otávio Sarian, que é livre docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e superintendente do Hospital da Mulher, o nosso CAIS. Nós voltamos já já com o programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cusadas, de hoje, que tem como tema o futuro da universidade. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor Alcir Pécora, que é titular do Instituto de Estudos da Linguagem, e o professor Luiz Otávio Sarian, que é professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, ele é professor livre docente e é superintendente do CAIS. Bem, eu queria retomar aqui com o Alcir, que já que estava falando no teto, no valor, lembrar que é o seguinte, a associação de docentes da Unicamp tinha uma liminar que garantia o pagamento integral do salário, apesar do teto do governador. Que isso caiu foi esse ano, que a justiça deu e aí que deu todas essas denúncias na imprensa do teto e que cortou definitivamente o ganho real dos docentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Sim. Quando justamente houve essa aplicação inicial do teto pela reitoria da Unicamp, a do Unicamp entrou com uma liminar para preservar os salários dos docentes atingidos e conseguiu justamente um parecer inicial favorável aqui, né, de um juiz local que garantiu esse pagamento. Depois, justamente, a campanha, digamos, nos jornais, em particular, como eu disse na Folha, não foi posterior à derrubada, mas ao contrário, ela foi antes e tem um papel, a meu ver, claro, na derrubada da liminar. Porque, inclusive, o tempo do julgamento da liminar foi muito rápido, muito mais rápido do que o tempo usual, do que a média. Isso certamente por conta dessa bagunça, dessa desordem, dessa confusão produzida em todos esses argumentos fajutos, né, que eu aqui mostrei e que acabaram tendo repercussão. Bom, com isso, depois, julgado em São Paulo num tempo recorde, né, acabou sendo derrubada essa nossa liminar, né. Mas o que é interessante, talvez, marcar é que nos dois casos, seja aqui, quando foi concedido a liminar, seja em São Paulo, nessa que derrubou a liminar, uma coisa ficou claríssima no discurso dos dois juízes, né, e eu acho que isso está se traduzindo como, de fato, uma jurisprudência no julgamento dessas questões do teto, enquanto isso não se organiza juridicamente, é que não deveria haver nenhum tipo de corte de salários, mas sim congelamento. Ou seja, os salários seriam fixados naquela, no momento da data em que se aplicaria o teto, mas não haveria a absorção, digamos, dessa absorção do teto seria feito progressivamente. Ou seja, os salários congelados e ficariam ali até que, eventualmente, eles atingissem o teto do governador. Ou seja, não seria nenhum corte abrupto, não haveria perda nominal dos salários. Nominal, real, sempre há, ainda mais agora, quando existe um aumento de custo de vida e com inflação, o abatimento dos salários haveria em qualquer caso, com ou sem teto. Nesse caso, todo mundo está sofrendo em qualquer caso, ou seja, quem tal não está no teto. Mas no nosso caso, há um entendimento, eu falei com vários desembargadores, e eles todos estão de acordo que nesse momento de confusão jurídica dos tetos, o melhor forma é interpretar a partir dessa ideia da manutenção do salário nominal, portanto, do congelamento sem corte. Isso ficou claríssimo, por exemplo, na liminar de São Paulo, que derrubou, essa que seria a mais importante, derrubou a liminar que concede o salário integral, mas disse, disse claramente, a frase é a seguinte, a jurisprudência atenta ao fato, ele fala em jurisprudência, atenta ao fato de que as regras impostas por meio de reforma do texto constitucional encontram limites na própria Constituição, vem se pacificando no sentido de que a limitação da remuneração no âmbito do Executivo ao subsídio do Governador de Estado se constitui em regra cuja aplicação a redução voltada para o futuro, não pode eliminar direitos e implicar em vedada redução proibida, vedada redução do que a lei maior define como irredutível, ou seja, não deve haver redução nominal dos vencimentos e proventos dos servidores, mas sim a sua paulatina absorção pelo teto. Ou seja, isso acabou sendo contrariado da forma como foi interpretado, isso que foi o acórdão de São Paulo, desse juiz, justamente o Sidney Romano dos Reis, que é o relator, foi interpretado de uma outra forma e acabou se aplicando, não sobre os salários no momento em que derrubou a liminar, mas sobre o salário anterior a liminar. Isso, no caso, aplicou várias reduções. No meu caso, em termos de salário nominal, houve uma queda de quase R$ 5 mil, só para te dar uma ideia. Quer dizer, isso tem sido aplicado assim. A própria aplicação disso é confusa. E talvez demandasse uma ação, eu acho, do Unicamp ou talvez das pessoas individualmente, eu não sei avaliar ainda, contestando essa forma de aplicação do entendimento do acórdão do juiz. Depois que você falou tudo, eu continuo sempre pensando numa coisa que a imprensa sempre tecla e bate na mesma coisa do super salário. E essa nossa conversa toda foi para mostrar que não tem super salário, que na verdade isso é uma carreira universitária. E o que todo mundo se esquece também é o papel da universidade não só formadora de pessoas, de novos profissionais, como na verdade ela agrega valores nessas pessoas que fazem essa economia geral. E eu queria que o Luiz um pouco, o Salian falasse um pouco desse papel da universidade na reprodução do valor. Hoje, o que que acontece? Se a gente perde essa estrutura que é a universidade, e eu acho que a gente tem que falar de fatos, fatos reais, a gente já verifica essa desestruturação, a gente já não está conseguindo repor os profissionais que a gente precisa. E eu posso até colocar uma coisa além disso. Eu sou superintendente de um hospital. No caso do hospital, o teto salarial, ele praticamente inviabiliza a operação. Ele inviabiliza? Inviabiliza, ele inviabiliza. Por quê? Você não consegue trazer os bons profissionais com esse valor de teto salarial. Não consegue. Mas isso é na universidade inteira. Por quê? Porque as pessoas bem qualificadas, elas tendem a ser bem remuneradas e tendem a ser muito produtivas. Então elas conseguem posições no mercado. Qual que é o grande problema? Hoje, para cada centavo que você investe na universidade, você gera na economia ao redor aqui dez vezes. Dez vezes. Dez vezes. Isso é uma estimativa conservadora. Por quê? Todas essas indústrias que estão aqui ao redor, todas essas incubadoras, empresas que se instalaram aqui nos últimos anos, tanto de gente que migra para Campinas para estudar, tudo isso se perde, se desestrutura e dissipa. Então é a questão que você colocou. A gente vai optar por ser um centro comparável com a Europa, nós vamos querer seguir o exemplo da Europa, dos Estados Unidos, ou vamos preferir o exemplo da Argentina, da Venezuela, que arruinaram os seus sistemas universitários e estão sofrendo as consequências. Ou vamos seguir o nosso próprio exemplo que o senhor colocou e falou lá no Estadão com muita propriedade. A gente também tem no nosso histórico, a gente já viu isso acontecer dentro do ensino público. Nós destruímos o ensino público, agora nós estamos percebendo o que isso teve de impacto, o custo disso. Nós não estamos conseguindo sequer consertar aquilo que nós mesmos fizemos. Quer dizer, nós vamos optar, vamos fazer essa opção. O Estado de São Paulo, que é o Estado, teoricamente, uma pujança econômica dentro do Brasil, ele, como liderança econômica, vai optar por destruir seu sistema universitário, que é um sistema que funciona, que é adimplente, que é economicamente responsável. Eu acho que a gente tem que ver os fatos. A universidade, nessa crise toda, ela não parou, essa crise econômica. Apesar de ter tido um abatimento de orçamentário, no nível de quase 10%, não teve uma aula que parou, não teve um giz que faltou em sala de aula. Então, nós temos uma estrutura que funciona e vamos perder toda essa reprodução de valor. Eu acho que os próprios números que nós citamos aqui mostram o aponto que você está falando. Quer dizer, em 1989, na autonomia, quer dizer, nós tínhamos 15 mil alunos e 2.500 docentes e 10 mil funcionários. Nós temos 35 mil alunos, 1.800 docentes hoje e reduzimos para 7 mil funcionários. Então, você vê a diferença, você teve um ganho de produtividade muito maior. Imenso. Imenso o que você teve. E só lembrando que quando você está, o Alcir escreve que nós estamos, podemos virar, destruir este ensino em pouco tempo, destruir este ensino em pouco tempo, você destrói também perspectivas futuras na economia. Porque a Inova mostra que a nossa agência de inovação, que só de ex-alunos tem mais de 250 empresas, que dão emprego para mais de 200 mil pessoas ou 300 mil pessoas, eu não lembro os números de cabeça, posso até ter enganado em algum, não muito. Essas empresas mães dão emprego para 300 mil pessoas com faturamento gigantesco, que contribuem com o imposto. Quer dizer, é esse papel que a universidade tem, como formando médicos, formando professores, etc. Isso daí que é inegável e que a gente não vê isso escrito. Eu acho que o Alcir lembrou bem que vem o professor como uma missão toda dourada que não precisa ganhar dinheiro. Exato. Mas isso tudo a serviço de uma perspectiva que é, na verdade, atrasada. Essa ideia de que desconhece a importância que o ensino, o conhecimento tem, como muito bem disse o Luiz, inclusive para a formação tecnológica, a produção e a riqueza do país. É uma relação absolutamente direta. Para vencer a pobreza. Eu acho que para vencer a pobreza. Todos os países que escaparam da pobreza, agora, nas últimas décadas, pegar os exemplos asiáticos, Coreia, investiram pesadamente nas universidades, nos centros de pesquisa. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Os centros que nós temos, nós estamos justamente cortando aquilo que é mais importante. Nós estamos cortando o nosso cérebro. Exato. E estigmatizando por esse lado dessa desmoralização do super salário e tudo mais, tratando de uma forma absolutamente desrespeitosa, o que, na verdade, não é nenhuma novidade no Brasil. Nós vemos os professores, os professores fundamentais do ensino médio sendo tratados, agredidos na sala de aula. Em vários lugares se lê cada vez mais isso mesmo. O pacto mais sagrado que existe, que é esse do ensino, dentro da sala de aula, se vê constantemente agredido. Essa desmoralização geral, esse discurso irônico sobre o professor, isso tudo tem efeitos terríveis na sociedade. Eu acho que isso tem que ser pensado muito seriamente. Se não se pensar isso, eu acho que nós temos quase que uma violência incontrolável, porque nós estamos vendo isso acontecer nas escolas todas. Não é só pública, hein? Não, não, não. Não é só pública. Claro que não. É muito sempre fazer. É só escola pública. Não é verdade que seja só escola pública esse índice de agressividade. Não, esse grau de agressividade que se dissemina e que está claramente incentivado por esse tipo de desqualificação do professor, não admira que possa aparecer inclusive na Unicamp. Porque você sempre vê uma coisa que eu não preciso estudar para ganhar dinheiro, basta ser esperto. Exato. É esse tipo de ideologia falsa que nos leva a um perigo muito maior, muito maior, a gente teme pelo futuro desse país. O que pode acontecer quando você usa esse tipo de argumentação chana. Exato. Que eu não preciso estudar, não precisa nada, você ganha dinheiro facilmente, né, essa coisa que dá certo. Eu queria agradecer a presença de vocês e que ao Cipecora, velho amigo, velho conhecido, né, que se dispôs a vir aqui ao programa falar sobre o futuro da universidade, que eu acho que está em jogo realmente, é o futuro da universidade, se você não criar para os jovens perspectivas para continuar aqui dentro, né, para continuar produzindo conhecimento novo, né. E sem conhecimento novo, né, não tem inovação em lugar nenhum do mundo, tá certo. Aliás, sempre lembrar, porque é um espectador, que a inovação nasce nas universidades. Ele não nasce sozinho, não é por criação espontaneidade, nasce de conhecimento novo, produzido pela ciência básica nas universidades, basicamente. Queria agradecer mais mais ao Cipecora e ao Luiz Otávio Sarian, né, superintendente do CAISME, do Hospital da Mulher da Unicamp e professor da UFSCM. Muito obrigado e a vocês até o próximo Palavras Cruzadas. Tchau. 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 Tchau.